O transporte seria realizado do aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, para o aeródromo de Caratinga, em Ubaporanga. A bordo, três passageiros e dois tripulantes. O comandante desse voo possui a vasta experiência, com mais de 16 mil horas de voo e 33 anos de carreira, tendo licença válida de piloto comercial e piloto de linha aérea. E ele foi copiloto de Airbus A319 e A320. O copiloto deste voo, ou segundo em comando, era piloto com 13 anos de experiência e acumulava 2.768 horas de voo. Nas fichas de avaliação de ambos, o desempenho na função era satisfatório e todo o regulamento para o cumprimento do voo também estava correto. No dia deste acidente, os dois seguiram de carro de Brasília, onde eles moravam, para Goiânia. Eles foram juntos porque eram amigos. Eles já sabiam que levariam uma pessoa famosa neste dia. Na empresa, PEC Táxi Aéreo, os regulamentos operacionais eram seguidos e as não conformidades encontradas em inspeções feitas pela ANAC eram sempre corrigidas. O ambiente de trabalho entre todos os funcionários era bom. A aeronave que faria o voo era um King Air C90A, um dos turbo-hélices mais vendidos do mundo. Aqui, tem a história completa do King Air, no episódio 1059. E assistindo esse episódio, vocês saberão que ele é extremamente seguro. O papatango Oscar November Juliet, a matrícula deste avião, estava com a manutenção em dia, todas as revisões e inspeções estavam completas. O voo havia sido planejado para decolar ao meio-dia do dia 5 de novembro de 2021. Como os dois pilotos chegaram cedo à Goiânia, logo eles foram realizar os preparativos para conduzir esse voo. Foram consultar as informações meteorológicas disponíveis, informações aeronáuticas oficiais. E, além disso, o diretor de operações da empresa repassou informações que tinham sido coletadas junto a um funcionário do aeródromo lá de Caratinga, que tinham sido obtidas, inclusive, no dia anterior, já que nenhum desses dois pilotos conhecia esse aeródromo ou já haviam operado por lá. A aeronave foi abastecida com 1.054 litros de jet A1, ficando com os tanques completamente cheios. Segundo o manifesto de carga encontrado a bordo e analisado pela Comissão de Investigação, a aeronave estava dentro dos limites de peso e balanceamento previstos no manual e na especificação do fabricante do avião. Ao verificarem a meteorologia, o voo poderia ser executado sem problemas. No entanto, a decolagem ocorreu somente às 1h05 da tarde, horário de Brasília. Ninguém sabe por que desse atraso, mas provavelmente por causa dos passageiros. O CENIPA investigou todos os radares meteorológicos e fotos de satélite daquela área por onde o avião passou, para saber se as condições climáticas estavam realmente dentro do regulamento. E as condições em Caratinga eram favoráveis ao voo visual. Portanto, a operação estava dentro das normas. E isso é importante ressaltar, já que como a gente viu no acidente com o ministro Teori Zavascki, que você pode assistir aqui no episódio 692, e com o deputado Eduardo Campos, que você também pode ver aqui no episódio 838, as condições daquelas aproximações não eram propícias para o voo visual. Ambos estavam fora do regulamento. No King Air, já em voo de cruzeiro, provavelmente buscando o maior conforto dos passageiros a bordo, o comandante fazia desvios para fugir de formações ou precipitações, mesmo pequenas. E isto é corroborado pela sobreposição das imagens de radar do Sindacta com os radares meteorológicos. E essa preocupação com o conforto e segurança dos passageiros, talvez venha a influenciar a uma outra tomada de decisão um pouquinho mais à frente. O voo transcorreu sem problemas desde Goiânia. E a comunicação dos tripulantes com o centro Brasília foi sempre padrão. Até o ponto em que eles iniciaram a descida e fizeram a transição de plano de voo por instrumentos para plano de voo visual, já que Caratinga só operava em condições visuais. Às 14h57, horário de Brasília, o centro liberou o Oscar November Juliette para o voo visual e não havia nenhum outro tráfego conhecido na área. A partir do ponto em que o voo passa a ser visual, tanto a comunicação quanto o desvio de obstáculos e outras aeronaves passa a ser exclusivamente da tripulação. Como eu já disse, nenhum dos pilotos era familiarizado com a operação lá em Caratinga, sendo a primeira vez que ambos operariam naquele aeródromo. Mas a aeronave Oscar November Juliette era equipada com um sistema de Enhanced Ground Proximity Warning System, é o EGPWS. É um sistema avançado de aviso de proximidade com o solo. Uma das principais funções desse sistema é dar alertas situacionais da presença de obstáculos e de proximidade com o terreno para a tripulação. E entre os diversos alertas do EGPWS, havia o alerta de descida prematura, que era acionado, quando o sistema detectava que a aeronave se encontrava significativamente abaixo de uma determinada trajetória normal de aproximação para um pouso. Porém, o próprio manual do fabricante informava que o sistema poderia ser silenciado, através de um botão, quando uma aproximação visual fosse feita. Se não, os alertas passariam a ser constantes e incomodariam os pilotos. E isto é operacional, tá? Isso é normal. E como o piloto está sempre olhando para fora durante uma operação visual, isso não chega a ser um problema ou falha de segurança de equipamento. E conforme os pilotos sabiam, pelos documentos que eles olharam para se preparar para o voo, o circuito de tráfego lá em Caratinga deveria ser realizado pelo setor oeste, que é o Whisky, que a gente chama. Ao se aproximarem de Caratinga, como o aeroporto não possui torre de controle, os pilotos emitem as suas intenções e sua posição pelo rádio, através de uma FCA, que é uma frequência de coordenação entre aeronaves. E isso funciona muito bem. O Oscar November Juliette informou que estava na perna do vento no setor Whisky, ou oeste, conforme o regulamento. E uma pessoa que estava aguardando o avião lá em Caratinga, viu quando o avião fez a aproximação pela perna do vento do setor oeste. Perna do vento é aquela trajetória em que o avião segue paralelamente a pista até se afastar e fazer duas curvas antes de alinhar para o pouso. Pausa para um detalhe aqui. O Oscar November Juliette não possuía gravador de vozes nem gravador de dados de voo, também conhecidos como caixas pretas. Porque o regulamento da época exigia a instalação a aeronaves com seis passageiros ou acima disso. O November Juliette tinha apenas cinco assentos de passageiros, portanto, era desobrigado a ter caixas pretas. No entanto, a falta de um gravador de vozes não permite eliminar certas indefinições nessa história toda. E daqui a pouco a gente vai chegar na fase de investigação. Ao prosseguir na perna do vento, o manual do operador e do próprio avião possuem a seguinte instrução. Na perna do vento, coloque o flap na posição approach. E no través da pistativa, ou seja, neste ponto aqui que eu estou mostrando, o trem de pouso é abaixado e se inicia o afastamento, mantendo-se uma velocidade de aproximação de 120 nós por 30 segundos. E então é feita uma curva para a esquerda, para a perna base. Mas não foi isso que aconteceu. O King Air voou ainda por quase um minuto antes de virar à esquerda. Isso fez com que a perna do vento fosse alongada, o que deixou o avião duas milhas e meia afastado da pista, ao invés de uma milha, que é o que é preconizado no manual de operações. Esse afastamento colocou o King Air, apesar de estar na altitude correta, fora da zona de proteção do aeródromo.